Prende-me em todos aqueles que me veem Torcem os lábios e sacodem a cabeça Ao Senhor se confio, Ele me liberte E agora o salve se é verdade que eu amo Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam, furiosos E por um bando de malvados fui encercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus olhos Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Deus, meu Deus Senhor, não fique esconde Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da Assembleia em Ti louvamos Vós te temeis ao Senhor Deus Dêem louvores Glorificai o descendente de Jacob Meu Deus, meu Deus E respeitai toda a raça de Israel Meu Deus Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Amém 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 Amém